Fala pessoal, esse é o segundo episódio do Diretório Geek, estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre séries, games, placas de vídeo, computador, processador, memórias e tudo que engloba o ramo da informática e dos geeks. Matheus Gipeiro, puxa a vinheta aí, agora tu vai puxar de baixo aqui, eu quero ouvir tu puxar hein, daqui ó, de baixo. Fala pessoal, a gente está de volta aqui com o Diretório Geek, meu nome é Douglas e a gente vai bater mais um papo sobre tecnologia e tudo que engloba esse universo tão cativante, lindo, maravilhoso. Para quem não entendeu, o Matheus Gipeiro é o Matheus Lama e Som, Lama e Som, Lama e Som. Pessoal, muita gente me pediu o porquê que eu atropelei tantos assuntos no último programa. Editor, coloca para nós aí como é que eu estava no último programa. Outra questão pessoal que muita gente me pediu é onde é que eu estava gravando. Vocês estão vendo o cenário agora? Matheus me coloca numa festa aí, faça a vó. Agora me coloca numa rinha de galo. Agora mostra aqui que é o cenário, onde é que a gente está gravando mesmo. É isso aí. Tecnologia pessoal, isso aí faz parte da tecnologia também. Então, vamos dar início a esse nosso querido programa. Pessoal, vou ter que falar com vocês um pouquinho sobre placas de vídeo. A maioria das pessoas não tem conhecimento muito avançado sobre placas de vídeo. Eu peguei uma situação, para quem não sabe, eu também sou o responsável pela TI da Conecta Mais. Então, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente foi eu que coloquei ele para rodar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu me peguei numa situação um pouquinho atípica, que foi pesquisar sobre placas de vídeo. Para quem utiliza placa de vídeo para edição, programas como Premiere, programas de edição de vídeo, utilizam uma tecnologia chamada CUDA Core. O que é essa tecnologia, Douglas? Isso é uma tecnologia que está presente somente nas placas NVIDIA, que tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a placa de vídeo que você vai utilizar para essa questão. Uma dica que eu dou para vocês é, sempre que forem comprar um computador novo, pesquisem muito sobre todas as peças que vocês forem utilizar. Desde memória, velocidade de memória, processador, recursos de placa-mãe, porque cada placa-mãe tem o seu chipset. Não é só o processador, é o chipset também. O chipset vai trazer alguns recursos que podem ser utilizados. desde USB 3.0, RAID, não é o RAID, bota o RAID aí. Não. Então pesquisem muito bem e tenham em mente o que vocês buscam em um computador. Isso para todas as partes do computador. Placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, SSD, que é uma questão que está muito presente no mercado ultimamente, é o SSD, pela rapidez com que os dados são acessados. Porém, o SSD, como o HD, eles têm um prazo máximo de leitura e gravação. Eles têm, digamos assim, uma validade, quilômetros rodados. Todas as unidades de armazenamento vão suportar a leitura e gravação por um determinado período, por uma determinada quantidade de leitura e gravação. Quando eles chegarem no fim da vida útil, vai dar problema. Pesquisem bem, se informem. O que eu queria falar para vocês sobre placa de vídeo é que a NVIDIA aposentou o seu suporte para sistemas 32 bits e placas de vídeo da arquitetura Fermi. Eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada, eu não vou conseguir citar todos os modelos de placa de vídeo que utilizam a arquitetura Fermi, mas eu queria falar para vocês que a NVIDIA aposentou o suporte, não digo suporte, aposentou novos drivers para essas placas de vídeo. Ela vai deixar patches de segurança até 2019, início de 2019, e depois não teremos mais atualização, como aconteceu com o Windows XP. Isso é uma questão que acontece muito. As fabricantes vão renovando tecnologias e esse é o mundo do consumismo. A gente vai querendo buscar cada vez mais tecnologia e para isso algumas tecnologias passadas têm que ser substituídas. Gostei, não dá aí? E, infelizmente, a NVIDIA cortou os drivers da arquitetura Fermi, então essa arquitetura não terá mais suporte. Pessoal, uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado também é com fake news. Quem não viu uma série de fake news que foram disponibilizadas e repassadas nessa greve dos caminhoneiros que a gente teve? E, com certeza, nós teremos muito mais fake news agora na época da eleição. Pessoal, vocês têm a informação na mão? Vocês têm um smartphone? Vocês têm um computador? Vocês têm um jornal? Vocês têm uma revista? Procurem se informar, não acreditem em tudo que aparece para vocês. Se informem, Tom Miller, Tom, um abraço. É um cara que fala muito sobre isso, de não acreditar em tudo que a mídia nos passa. Buscar informações, assistam o programa do Tom, programa muito bom. Então, buscar informações, pessoal, verifiquem sites, coloquem no Google, vejam notícias, enfim, atestem se aquela informação que está chegando até vocês é verdade ou não, porque nem sempre é verdade. Uma iniciativa bem bacana que a Associação dos Jornalistas, não me lembro se é brasileira ou se é do Rio de Janeiro, eu acho que é brasileira porque se encaixam alguns jornais aqui do nosso estado, colocou, se juntou com o Google, o Facebook e mais algumas outras empresas e criou um projeto chamado Comprova. O que é esse projeto Comprova? Eles irão averiguar mais a fundo as fake news e verificar se isso realmente é verdade ou não e se for mentira, desmistificar essas fake news. O que a gente mais vê em Facebook é fake news, cara. E o problema é que as pessoas, quando querem acreditar que aquela notícia é verdade, elas acabam compartilhando e fazendo com que aquilo seja verdade. Tinha um amigo meu que deve estar assistindo o programa, parabolou a seguinte frase, A mentira contada mais de uma vez acaba se tornando verdade. Esse meu amigo que falou essa frase vai saber de quem eu estou falando. Então, tomem bastante cuidado com fake news, pesquisem, vocês têm tudo na palma da mão, tem 3G, tem Wi-Fi em tudo que é canto, então pesquise. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês é a respeito de perda ou roubo de celular e smartphone. Meu sobrinho, querido sobrinho, né, Tainá, acabou perdendo o iPhone dele há um tempo atrás. E o que eu recomendo a vocês é que façam um boletim online, um boletim de ocorrência online. Sim, tem como fazer boletim de ocorrência online, você não precisa ir até a delegacia, você pode fazer da tela do computador. Providencie um boletim de ocorrência e informe o número de série. Esse número de série você pode encontrar na sua conta Google ou na sua conta Apple. É bem simples de encontrar o número de série. E se você fizer o bloqueio do número de série vai ser mais difícil, eu não digo que vai ser impossível, tinha um professor meu que dizia que tudo que por software é feito, por software é desfeito. Vai se tornar um pouco mais difícil a pessoa que encontrar esse seu celular poder reutilizar ele de novo. Então façam sim, primeiramente, usem uma senha forte nos seus celulares, como eu já informei no programa passado, quem lembra, quem assistiu lembra. É verdade, quer dizer, às vezes não. A outra questão é, utilizem bloqueio dos seus celulares. Quando você perder seu celular vai lá e rastreia ele pela conta Google. Sim, dá para rastrear pela conta Google e pela conta da Apple também. Então vai lá e rastreia e faça o bloqueio, para que você não tenha suas informações publicadas e também para que você consiga dificultar com que a pessoa reutilize o seu smartphone. Esse foi o primeiro bloco, então. A gente se vê no segundo bloco e até aqui a pouquinho. A gente se vê no segundo bloco e até aqui.